Oooooolaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholahol Jogou na minha cara, olha o trem malabaçando aí Maradona, gaúcho e o mano goiaba Apresento os caras, na tropa da barba Fuma o Mac, vem, 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 fica a Mac Mano, bem, bom e meu mano, bem ó São os queridinhos do chefe, a novinha, a poeta é o chão Senta com o bucetão, monte de ouro na produção Aí assim tá muito bom Pega o Uber em casa, solta na principal Pode ficar à vontade, tá ritmado normal Senta no meu pau, fica no meu pau Vem jogando a buceta, por menor da principal Senta no meu pau, fica no meu pau Vem jogando a chota, por menor da principal Suer com a trava da barba, curtir a polônia por uma roda brava Fimina safada, jogou na minha cara Olha o trem malabaçando aí Maradona, gaúcho e o mano goiaba Apresento os caras, na tropa da barba Fuma o Mac, vem, 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 fica a Mac Mano freio, meu mano, bem ó São os queridinhos do chefe, a novinha, a poeta é o chão Senta com o bucetão, monte de ouro na produção Aí assim tá muito bom R.E.R.D. da Penha Tava de cantinho quando eu te avistei Sem pensar, duas vezes te chamei Valeu meu mano de J.E.R.D., sua porra é nascida sem cuspe Vai começar a esbrancamento V.E.R.D., sua porra é nascida sem cuspe No carro suado, embrasada, muito louco embalada Eu sentava, sentava em casa, você montava, você montava, você montava, você montava Já tava amanhecendo quando você percebeu Fudeu, fudeu, fudeu Já usamos a noite toda em um carro que nem era seu Fudeu, 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 nós amo a noite toda em um carro que nem era o seu Fudeu, 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 nós amo a noite toda em um carro que nem era o seu Tava de continho quando eu te abastei, sem pensar duas vezes te chamei Bateu a lembrança da última vez, foi doideira como a gente fez Meu carro suado, embrasada, muito louco, embalado, eu sentava, sentava enquanto você botava, botava, botava Já tava amanhecendo quando você percebeu, fudeu, 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 eu amo a noite toda em um carro que nem era o seu Fudeu, 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 fudeu Eu e a minha escolha, olha, olha que a ideia de descrever aquele Eu vou pro baile, só quero minha primeira vez Se eu gostar, eu domo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Joga essa xérea com as faixas pretas, vai passar Joga essa xérea com as faixas pretas, vai passar Joga essa xérea com as faixas pretas, vai passar Pode sem camisinha, olha que tem Jenna Grizz that really Seio camisinho Para de fofoca, para de fofoca A cala essa fuck, senta logo na piroca Para de fofoca, para de fofoca, cala essa boca, senta logo na piroca Senta, 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 senta logo na piroca Ah, meu telefono de vaca vem pra jota, não sabe o que eu faço quando você gosta Mas já vale pra tudo se mover, vaca fora do dia, vaca fora do dia Se quer dar o rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da penha, verdadeiro puteiro Vamos pra galera, que tá tudo bom Liga de infinito, abeliei na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Tô bem qualquer, viu, Cris? Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Vamos andar, cito, ó Vem, ó, pinta, não sabe o que eu pego, toma, 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 a peca Vem, ó, pinta, não sabe o que eu pego, toma, 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 toma Vem, ó, pinta, não sabe o que eu pego, toma, 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 leva Deixa o teu ninguém vai me falar, quer e dá para executar? Liga, aceitamos o lá... úsica Se tu quer putaria vem com a família asa Mulher escute o que eu vou te falar Se tu quer putaria vem com a família asa Se é bonitinho tá aí, quer combate então vai ter Esse alma no talão que hoje vai te comer Se é bonitinho tá aí, quer combate então vai ter Esse alma no talão que hoje vai te comer Bacana minha buceta vai, bacana minha buceta vai Bacana minha buceta vai, bacana minha buceta vai Pt Ibra tá na pista pronto pra te machucar É o astro da família, é meu mano boiquetar Pt Ibra tá na pista pronto pra te machucar É o astro da família, é meu mano boiquetar Olha, valeu que aí, deite, que era aquele filho Olha A Pepequinha tá bem testinha, disse que tá carente, vai pra putaria Falei pra ela, fica legal, eu conheço um remédio que vai te deixar no mal Pau, 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 pau Em menos de uma hora você já ficou legal Pau, 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 pau RD da Penha vai te melhorar Pau, 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 pau Em menos de uma hora você já ficou legal Pau, 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 pau RD da Penha vai te melhorar Pau, 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 Tá carente, vai pra putaria Falei pra ela, fica legal Eu conheço um remédio que vai te dar É piroca nas pironhas e muita bala na pezinha Sai a copa da penha no ritmo da rave É piroca nas pironhas e muita bala na pezinha Sai a copa da penha Se você ainda não viu Não é do Rodrigo Faro, mas a melhor do Brasil O papo, o papo é reto Vem transar cheio de tesão Vem dar pro mano poder e pro meu mano Salomão Salomão tá vindo aí Ô mulher, hoje é lazer Vai comer suave, você tá junto com o mano poder Ela tá descontrolada Rebolando no peru Tá dando pro Pedro pra lá e mamando o Dudu Ela gosta de bandido E só quer quem é do crime Mano Juca e o fiel Comeu ela na suíte O finin socando nela Ela fala que beleza Enquanto ela mama o NK Pro mano pé que ela toca punheta É piroca nas pironhas e muita bala na pezinha Essa é a copa da penha no ritmo da rave É piroca nas pironhas e muita bala na pezinha Essa é a tropa da penha no ritmo da re... Irmão, esse é o DJRB da pena O pai da facetão Vitória na guerra Vem com o complexo Vem com o complexo É o ritmo do complexo No complexo No complexo Ser um cheiro de lança do bom No complexo No complexo Ser um cheiro de lança do bom A tropa do complexo Não pode, caralho Não pode, caralho A tropa do complexo Não pode usar lança Se lhes usar lança O melhor tá balançado Que de gude não pode Não pode usar lança Se lhes usar lança O melhor tá balançado O melhor tá balançado O melhor tá balançado Meu mano, vem ele Não pode usar lança O BR e o poder, o quê? Não pode usar lança Aqui tá muito frio Vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu Naquele jeito que eu sei que tu Só que tudo sai Só que você tá queixinha Só que go 1500 Só que você tá believer Vai sóаковico Só que tudo vai Só que você tá quietinho Aqueça a piroca pai Vai, vai Aqueça a piroca pai Vai, vai Aqueça a piroca pai Pusetinha Vem aquecendo Vem aquecendo Pusetinha Pusetinha Vai, aquecendo Vem aquecendo Portuna Pusetinha Aqueça a piroca pai Só que tudo vai Só que tudo vai Tô dando você pra quentinha Aquece a piroca pai, vai, vai Aquece a piroca pai, vai, vai Aquece a piroca pai, vai, vai Aquece a piroca pai, aquece a piroca pai Aquece a piroca pai, vai, 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 vai Aquece a piroca pai, vai, vai Aquece a piroca pai, vai, vai, vai Aquece a piroca pai, vai, 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 vai Aquece a piroca pai, vai, 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 vai Ele tá um mundo cheio de buçar pra dar A conhecida ali um abraço já vem rumidar O pai da facção, vitória na guerra Se relacionamento acabou, não fique mal Brota na penha, meu amor, e sobe no meu pau Que o Livinho vai cantar só pra você Aproveita, vai beber Sacoalha, xereca no meu macete Receba uma parte de mim Soca a dona, soca a dona, 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 dona Sacoalha, xereca no meu macete Receba uma parte de mim Sacoalha, xereca no meu macete Receba uma parte de mim Sacoalha, xereca no meu macete E na gaiola eu vou mandar você descer Aproveita, vai beber Soca a dona, 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 dona Soca a dona, 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 dona Que porra de ficar parado eu vou alimentar E na gaiola eu vou mandar você descer Eita, eita, é língua, 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 língua na buceta Oi piranha saiu da escola pra viver na putaria Piranha saiu da escola pra viver na putaria Se conheça de Vuk, 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 na tia, reca da novinha Vou fazer, vou se gozar Só na linguadinha Vou fazer, vou se gozar Só na linguadinha É um gosta no brelinho da novinha Ela fica molhadinha Pronta pra receber Picu Sall Toma Pug, a vem curtindo Ou esse fio Ou hole, mas tá de putaria Feita, caramba, o cetinho Salvala Pug, a vem curtindo Ou belinho da novinha Ela fica molhadinha Pronta pra receber Picu Sall Toma Se joga, outsider Se não necessita, tu vai estar de putaria Vem da cara, você tinha salvada Proxa, proxa, eu vou usar pela fala, brota E o pior nessa gostosa, você de quatro me pede soca O DJ que te bota, ó Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Do é saltinho, eu sou safado, pega anex Do é um combinado, de quatro no quarto com a gelato Tudo trancado, tudo tanado, teve o fundo intrigado Toma de pato, toma de homem, toma de pato Toma de pato, toma de cervo, toma de suicida Com o embalo do Vike Collin, eu ligo nele E ela topa putaria com a tropa, do jeitinho O que tu gosta então? Cê tá aí que rebola, vai começar o afoto Chama tua amiga gostosa, solta no meio da roda então Cê não abre e rebola, vai começar o afronta Chama tua amiga gostosa, solta no meio da roda então Desce bebê, rebola que eu quero ver Faz subir, subir, descer, quero ver tu aquecer Desce bebê, rebola que eu quero ver Faz subir, subir, descer, quero ver tu aquecer Desce, sobe, desce Desce, sobe